Cabo Verde, representado pela Ministra da Saúde Filomena Gonçalves, participa durante dois dias na quinta reunião do Fórum Ministerial da Iniciativa para a Eliminação do Peludismo no Sahel, a insigla SAM, que reúne os ministros da saúde dos oito países da SAM, juntamente com uma equipa de peritos nacionais que já estão em Bissau. A região do Sahel é excessivamente afetada pelo peludismo e registra cerca de 12% dos casos e mortes por peludismo a nível mundial. Tal como noutras partes de África, o peludismo afeta na sua maioria as crianças menores de cinco anos, as grávidas e as pessoas que vivem na pobreza. Foi neste contexto que a Iniciativa para a Eliminação do Peludismo no Sahel foi lançada em 2018 para coordenar os esforços de eliminação do peludismo em oito países da região, tendo como os membros da iniciativa Burkina Faso, Cabo Verde, Gâmbia, Mali-Mauritânia, Níger, Senegal e Chad. Embora tenha havido progressos significativos na redução do fardo do peludismo, a região do Sahel ainda enfrenta desafios significativos para alcançar a eliminação do peludismo, incluindo sistemas de saúde frágeis, acesso limitado a serviços de saúde de qualidade e financiamento inadequado. De acordo com o último relatório mundial sobre a malária, publicado em dezembro do ano passado, o peludismo matou cerca de 619 mil pessoas em 2021, em comparação com 625 mil em 2020. Houve cerca de 247 milhões de novos casos de malária em 2021, em comparação com 245 milhões em 2020. A região africana da OMS continua a suportar o fardo mais pesado da doença, representando em 2021 cerca de 95% de todos os casos de peludismo e 96% de todas as mortes. Quase 80% dos óbitos por malária na região africana ocorreram em crianças menores de 5 anos. Em Cabo Verde, a luta contra esta doença tem sido uma prioridade assumida há vários anos, através de investimentos a nível da capacitação dos profissionais, investigação, melhores condições laboratoriais para diagnóstico, reforço de equipas de intervenção e elaboração de planos estratégicos, com vista à eliminação da transmissão local da doença. No encontro ministerial da Iniciativa para a Eliminação do Peludismo no Sahel, que acontece em Bissau, Cabo Verde é representado pela ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, e participam também todos os outros países membros do Sahel. O objetivo do encontro é rever a situação do peludismo na região, rever a implementação do Plano Estratégico da SAM 2021-2025 e o estado atual da iniciativa SAM. Reforçar a iniciativa para a eliminação do peludismo no Sahel, através da responsabilização, da colaboração e da resiliência, é o lema do encontro ministerial de Bissau. E aí Obrigado.